Nintendo Ban E no vídeo de hoje vamos mostrar os lançamentos da semana passada e do final de semana Mas agora vamos mostrar os indies porque os principais lançamentos, os AAAs, eu já mostrei em outro vídeo Se você quiser fazer um desbloqueio comigo ou uma atualização Ou simplesmente tirar suas dúvidas, aprender como é que funciona o desbloqueio plenamente É só me mandar um e-mail cujo você acha na descrição do vídeo Eu cobro apenas R$ 50,00 e você vai contar com toda a minha experiência e com um ano e pouco já de desbloqueio E mais de 1.800 desbloqueios realizados Eu estou utilizando uma versão 910 da Nintendo E um Atmoser como base 0.10.1 numa versão do Cosmos modificado aqui para o canal Então vamos começar a ver os jogos Saiu bastante coisa indie, mas sempre tem alguma coisa bem bacana Um jogo que eu gostei muito foi esse aqui, Family Tennis Gostei bastante, eu gosto muito de jogo de tênis, acho que ficou bem divertido Ficou um joguinho muito... Não é muito fácil não, eu pelo menos só estou levando cores Opa, errou, só porque eu falei Porra, que... Ai, foi isso? Beleza, já deu para dar uma conferida aqui E saíram também dois jogos novos da linha Shovel Knight Que já contava com dois, agora nós temos quatro Agora nós temos quatro Tem aqui um Sheldon Então isso aqui se baseia num match, né? Você vai lutar É bem divertido, sabe? Principalmente se você for jogar... Oh, mas estou levando um coro também Olha lá, pegou de mim aqui Principalmente se você for jogar com um amigo, sabe? Vai, vai Deixa eu pegar aqui embaixo enquanto ele explora Mas é uma azarenta aqui Beleza, então seria uma batalha onde você... Quem pegar mais joias vence Ele é bem mais sorte que eu Mas eu estou ganhando Oh, uma lazarenta não pare de ficar em cima de mim Quer ver que ele é um amigo que está me ajudando Beleza Já deu para dar uma olhada no jogo E vamos ver agora o outro Shovel Knight Esse sim, tem um modo história de verdade Estou aqui já no modo história A imagem não é muito boa do jogo Mas ele é muito bacana É muito legal, sabe? Principalmente quando você mata uns bichos, né? Deixa eu ver aqui Acho que eu tenho que vir aqui Fazer um... Isso O que caindo em cima dos bichos não rola, né? Essa partezinha aqui é meio difícil Então você tem que pular Dar um dash E dar mais um dash Para ele dar esse... Esse rodopiar ali Cara, joguinho muito top, tá? Muito top mesmo Vamos agora para o próximo Vamos conferir agora The Tale of the Principle Acho que deve ser assim que se pronuncia Parece ser um joguinho bem interessante Então nesse jogo aqui A gente tem que andar por esse templo E ir desvendando tudo, tá? Não sei se é bom Não cheguei a jogar o suficiente Mas está aí, né? De repente dá para dar uma conferida Principalmente nós que pegamos os jogos Tudo free, né? Tudo de graça Antes de eu esquecer Deixa eu mandar um abraço aqui Para o meu amiguinho Yuji e Mai, tá? Um abração Sei que você não perde um vídeo do canal Então tamo junto, hein, meu amigo Obrigadão, hein, pela tua presença Sempre no canal Então é um jogo meio... Meio estranho, ó Que nem eu não consigo passar por aqui Aqui é barrado Só que daí eu venho e pego esse trombisquetes aqui Legal que mistura, né? Parece uma mitologia meio grega Antiga Com um negócio mais moderno E daí a hora que eu ponho esse treco aqui, ó Deixa eu ver Daí eu consigo passar Daí de repente eu consigo passar Consigo ver o que tem aqui Deve ser alguma coisa que tem a ver com esse portal aqui Muito coincidência, né? Ixi, acho que isso aqui Tem uma cara de que vai querer me matar Beleza, só para dar uma... Será que esse treco aqui, ele... Será que eu consigo acessar esse... Tudo se baseia com esses bagulhetes aqui Nossa, mãe Essa arminha ali vai me detonar se eu pegar Não sei se o jogo fica só nisso, tá? Ou se ele vai ficando... Ou se ele vai ficando mais interessante, né? Mas mais ou menos seria isso Será mais para vocês darem uma olhadinha no jogo E o nosso próximo jogo vai ser o Farming Simulator 2020 Já existia, que eu lembre pelo menos, uma versão mais antiga dele Então eu estou aqui num breve tutorial Que vai me mostrar como que eu vou fazer para safar Acho que eu tenho que ir devagarzinho Eu particularmente não gosto desse tipo de jogo, tá? Mas tem bastante gente que gosta, né? Então tá aí Não sei se era para estar caindo no chão mesmo Se era isso, tá? Na verdade, acho que tinha que estar caindo dentro do próprio caminhão Mas sei lá o que eu estou fazendo de errado Beleza Então é isso aí Não curto esse tipo de jogo Mas tem gente que adora, né? Para quem gosta é bem interessante Vamos conferir um jogo de boliche Que dá para jogar em dois Que eu achei bem interessante Então aqui eu posso posicionar onde eu quero a bola, tá? O fogo é que se você jogar muito forte Você chega a arremessar na pista do lado Nossa, mas o que que eu... Olha lá Só porque eu falei, olha lá Quase strike Cara, eu já fiz isso de verdade Quando eu era adolescente Uma vez eu fiz strike O cara ficou me olhando da outra pista Com uma cara Quem é que é bom é bom, né? Eu sou habilidoso em vários esportes Deixa eu ver se agora eu não jogo para o lado Ah, não pode jogar muito forte Tá, tudo bem Agora vamos começar a fazer strike na nossa pista Não na do lado Então agora é o player 2 Que aqui é o computador Nossa, o cara já vai fazer um strike Quase de primeira Mas já me detonou O gostoso desse tipo de jogo É jogar em dois players Você e mais um amigo Alguém da tua família Assim é muito top Eu gostei Não é muito fácil Se bem que é engraçado Às vezes eu jogo até mais ou menos Na hora que eu vou gravar vídeo Eu acho que eu estou jogando muito forte Porque ele está... É, ele está vindo muito para o lado Opa, até que foi bem Agora acho que mais ou menos Estou empatado com ele Com o computador Isso aqui, aqui vai Ixi, acho que não vai nem chegar lá agora Nossa, mãe É, tem que pegar a manha, né? Infelizmente não é só arremessar Mas muito, muito bom o jogo Muito legal mesmo E saíram mais dois jogos Da linha Stains Eu não sei se depois de muita falatória Aparece alguma coisa para jogar Ou se realmente É só você ir definindo as falas Para você ir desenrolando a história, tá? Eu particularmente não gostei desse jogo Mas sempre tem quem goste Então eu vou dar uma mostrada Mais nos gráficos Vamos pegar aqui o Stain Gate Zero, tá? Que é o primeiro aqui Que seria como um antes de tudo, né? Então o jogo praticamente Vai ter essa imagem E umas falas o tempo todo, tá? Vou nem ficar mostrando aí Porque 10 minutos jogando Não sai disso E deixa eu mostrar o outro Stain Gate, né? My Darnies Embrace, né? Que também vai ser a mesma coisa Então o jogo praticamente fica nisso Fica esse falatório Daí você responde perguntas Vai mostrando as ações E não sai muito disso Beleza? Então quem gosta Tem mais dois jogos Da franquia, né? Da Stains Aqui Será que é assim que você pronuncia? Vamos conferir agora James Tau Plus Cara, então é um joguinho bem interessante Eu gostei Dá pra jogar em até 4 pessoas É bem aquele estiloinho Fliperama Mas eu achei a jogabilidade Bem gostosa Bem divertida Não sei vocês Mas quando eu era criança Jogava muito esse estilo de jogo Aqui no Fliperama Deixa eu matar esse aqui Que ele sai muito o tiro dele Se ele me atirar Eu tô ferrado, né? Essas naves grandes Não morrem muito fora Ixi Você quer me pegar Legal que os carinha Me ajudam também Se eu não deixar eles morrerem Era um joguinho bem divertido Isso é bem gostoso mesmo Vai ficando aquelas telas coloridas E sobrecarregadas De tiros, né? Nossa, agora vai O Morks vai encaixando o personagem Entre os tiros Deixa eu matar esse aqui Logo antes que ele Me atire Que hora que ele me atira O bicho vai pegar E vai ficando cada vez mais difícil, né? Parece que ele Eu vou bater ainda, né? Parece que ele não tem mais armas, né? O que torna o jogo mais difícil ainda Vamos conferir agora Suicide Guy Sleeping Deeply Então ele tava tomando uma cervejinha Vi um anúncio aqui na TV De uma cerveja bem fraquinha Imagina, o teor alcoólico dela 99,9 Deve ser álcool puro Com uma gota de cerveja Não deve ter nem gosto O negócio O bom que não precisou Nem pedir pelo telefone Nem encomendar pela internet Simplesmente Abriu a geladeira Tem um hambúrguer Prefabricado Esse que é só esquentar o microondas E essa cerveja Que deve ser uma loucura, né? Vamos ver que ele vai tomar Um gole da cerveja Vai ficar chapado E o jogo vai se basear Nessa viagem alcoólica dele O barco dele Não vou nem falar Que é muito engraçado, né? Olha o barco do infeliz, né? O cara simplesmente Tá vendo a TV Tomando um gole E ele vai parar E tomar no próprio sofá Que bom que ele já não morre mais, né? Porque o bicho agora Não vai nem conseguir ver ele, né? Vocês vão ver que tem um guindaste Eu não sei se algum esquema Com esse guindaste Mas a gente consegue pegar o olho dele Não, olha a pança do infeliz ali Tudo sujo de comida De hambúrguer, né? Porque acho que é só o que ele come, né? Deixa eu tentar pôr ele em algum lugar que eu... Tá vendo aquele guindaste ali? Vamos tentar pôr mais perto Pra ver se pega A imagem do jogo tá bem bonita E eu acho que vai ser um jogo cheio de puzzles, tá? Pelo que eu percebi E eu particularmente Adoro jogos, né? Que tem puzzles Eu acho que aqui eu já consigo pegar Vamos subir aqui no guindaste Ele... O pulo dele é bem baixo, né? Então vamos ver se agora a gente pega Então vamos controlar agora Vamos olhar aqui pro botão Bom que você pode mexer o guincho Enquanto ele tá no ar, né? Então ajuda bastante Eu acho que vai ter que pôr Nessa colher aqui Pra jogar de volta nele Aí eu espero que ele fique meu amigo, né? Nossa, mas acho que eu tinha que ter soltado ali Mas tudo bem Deixa eu olhar pro negócio aqui pra... Pra sair do carro Beleza Senão daí todo o trabalho que eu tive Seria em vão, né? Ah, mas ele não vai conseguir Ah, mas como é que eu vou fazer pra pular ali? Ele é muito gordinho Não vai rolar muito Deixa eu ver se ele tem alguma corrida Alguma coisa assim Ah, eu tenho que empurrar e pegar essa caixa aqui Eu apertei o ar e ele pegou Pronto, agora acho que eu já consigo Nossa, o pulo dele é uma desgraça Ah, agora acho que vai Beleza E agora vamos arremessar esse... Deixa eu pular aqui, vai que essa água me leva Eu já perco o trabalho Ó a raiz Que é mira, hein? Ó lá Com o meu amiguinho agora É, também, né? Depois devolver o olho do bicho Se ele me comer Ainda assim, é muita sacanagem, né? Beleza Acho que já deu pra dar uma conferida Joguinho muito legal Eu adoro jogo assim Com puzzles, né? E o próximo jogo Vai ser o Blue Kid 2 É um joguinho bem indie Mas eu achei a jogabilidade Muito boa Então ele tem um tempo, tá? Não sei se... O que é mais importante? Se é pegar tudo Ou se é que você conseguir Fazer no tempo Se você for querer pegar tudo Você não vai conseguir Fechar no tempo Que ele perde, né? Pra matar os bichos Você só ganha em cima deles Aqui ele me ensina Que o pulo duplo Consegue fazer Pegar as coisas Show indo aqui Vamos ver se fechando no tempo Ali já peguei um Ah, já tô com a vida cheia Vamos fechar no gás aqui Primeira vez que eu joguei Eu peguei tudo que tinha Mas eu não fechei o tempo, né? Bom, vamos terminar Não sei o que é mais importante Na verdade, eu acho que O tempo Talvez depende Pra você terminar o balão Daí eu tenho que jogar Uma segunda vez Beleza Já deu pra dar uma olhada Eu gostei bastante Achei bem divertido Acredito que quem tem A criança pequena Vai gostar A gente tem tanto jogo aí Que acho meio difícil Jogar um jogo desse estilo Mas pra quem tem Criança pequena Que eles tem um pouquinho De dificuldade É um jogo assim Fácil e é divertido Vamos conferir agora Must Dash Amigos Então aqui são os personagens Deixa eu pegar esse ridículo Mesmo aqui Então veja Ele corre Usa o item E descarta o item Bem tensa No começo do jogo Ele já fala Que você está A participar de um jogo ridículo Compartilhe os itens Com seus amigos Acho que aqui Eu estou contra o tempo Tem uns que você tem Uns desafios Opa Legal que eu já comecei Pro sentido errado Né Cara é bem legalzinho Sabe Não sei o quanto Que um jogo desse Vai prender a gente Ah meu Deus do céu Olha Que que é isso Eu achei que o touro Ia me pegar Ah eu estou pegando Alguma coisa Só que eu só estouro Ele se eu estiver Em alta velocidade Não Não veio nada Não veio nada Eu estou pegando No começo do jogo Eu vou pegar E eu vou pegar Não sei não Porra, tô na primeira volta Eu sabe, eu querendo fugir do touro Duas voltas Tem umas que tem objetivos Ah, beleza Vem, vem Vem, Ferdinando Cara, muito massinho o jogo Jogar em dois assim Deve ficar muito top Opa Já era, Tigrons Mais uma vez Então tem esse modo aqui Correr quanto tempo, né E tem o modo de desafios que deve ser o mais legal Curtir, tá Jogando com a família deve ser bem divertido Vamos pegar agora o Cardipocalypse É um menininho que tá numa cadeira de rodas Que ele tava jogando videogame Daí a mãe dele pegou e mandou ele ir pra escola Então não sei sinceramente se é bom ou não o jogo, tá Mas digamos que eu achei que tem uma pegada aqui diferente Opa, ele já ganhou alguma coisa aqui Tá, beleza Não sei se é só jogo de cartas, o que vai ser Mas tá aí Vamos conferir agora Foxyland Então mais um daqueles joguinhos bonitinhos, né Esse aqui eu tenho que pegar todos os itens, tá Deixa eu ver se ele tem o pulo do que tem Ui, ui, ui Se eu não pegar tudo ele não deixa eu evoluir a fase Joguinho também pra quem tem criança pequena, né Esse aqui já é um pouquinho mais rápido do que aquele outro do bloco de dois Então beleza Peguei tudo, consegui passar de fase Não vou ficar mostrando muito Acho que não vai fugir muito disso Vamos agora para o nosso penúltimo jogo de hoje Big Pharma Então aqui é uma indústria farmacêutica Que você vai fazer aqui tudo ficar girando, né Eu particularmente não me atrai por esse tipo de jogo Mas seria mais ou menos isso Vamos pegar aqui o tutorial mesmo, né Pra ele pegar e me mostrar um pouquinho como é que faz Então mais ou menos aqui você vem aqui E você constrói as Você constrói aqui as coisas Deixa eu construir Aqui na ponta De repente eu construí errado aqui Deixa eu cancelar aqui E deixa eu refazer Talvez tenha um jeito de você nem... Primeiro que tem mais uma entrada aqui De repente eu posso pegar Talvez tem que fazer uma ligação com esse Construir mais alguma coisa aqui Mais ou menos seria isso, tá E pra finalizar o vídeo de hoje Nosso último joguinho Monster bugs eat people Aqui os insetos, os monstros vão comer as pessoas Vamos ver, acho que eu tenho que desear aqui Não sei se tem alguma coisa de errado aqui Se ele morre, se ele tá muito tempo Acho que eu tenho que comer as pessoas E não posso deixar os outros bichos me pegarem Quase Ixi Olha lá, comeu metade do meu corpo Nazarento Ah, aqui mostram então as pessoas Hum, achei que ia me pegar Olha Eu não como ele, né? Sacanagem Só ele que me recolhe Deixa eu ver Aqui eu consigo enxergar onde esse... Ih, me pegou Ah, quando eu vou pegando Eu vou crescendo Hum, deixa eu fugir daqui Ah, comi também Acho que os vermelhos são do meu time Por isso que eu não como Não, comi sim Ixi Isso aqui deve me diminuir Não sei se isso aqui é bom ou ruim É legalzinho o jogo até Não consegui ver se esse negócio me diminui ou não Não, mas acho que vai ser bom, né? Deixa eu ver se... Não, não, isso aí é ruim mesmo Ah, é tipo uma bomba Ah, acho que tem uma bomba Olha lá, o Lazarento me cortou no meio Ah não, agora eu vou matar você, cara Não, agora eu vou comer você inteiro também, Lazarento Ah, beleza Parece legalzinho, tá? É isso aí Então espero que tenham gostado do vídeo de hoje Um abração a todos E até o próximo Não saiu muita coisa, tá? Essa semana Mas eu não trouxe Pode ter certeza que é muito palha Tamo junto Tchau 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 Tchau